Oi meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu venho com uma dica incrível. Sabe aquele seu delineador? Quando você quer arrasar um delineado, aí você vai pegar, abre o delineador e ele tá todo seco. Aí você fala, não, eu não vou poder usar um delineador, e agora? Calma que a dica é pra resolver esse problema. A gente vai aprender hoje a como restaurar o nosso delineador. É aquele delineador sem marca mesmo, sabe? Preto, normal. E ele tava seco, seco, duro, seco, que eu não ia conseguir fazer delineado nenhum. É super fácil, com coisas que você tem aí na sua casa, é super rápido, então vem comigo, vamos todo mundo deixar os delineadores novinhos de folha. A única coisa que você vai precisar é de azeite, tá? E de preferência um com bico dosador, esse daqui não é com bico dosador, então você vai só precisar de azeite. E de palito de dente. Só isso, mais nada, ó que fato. Então meninas, vamos começar a restaurar o nosso delineador em gel. Eu coloquei aqui uma superfície branca pra não sujar nada, você pode colocar aí uma toalhinha, um pano, o que for. O ideal seria que o azeite tivesse aquele bico dosador, só que esse que eu tô usando agora em casa não tem. Então você tem que ir com um pouquinho de mais cuidado e despejar, tipo, bem pouquinho aqui, ó. O azeite vai ajudar a amolecer bem o nosso delineador. Você vai pegar o palito de dente e vai mexer aqui, ó. O começo vai tá bem durinho mesmo. E aí você vai mexendo, ó. É bem fácil, ó. É rapidinho e você consegue restaurar aquele seu delineador. Porque, fala sério, né? Ninguém consegue ficar sem um delineado lindo. Olha, tá bem preto, não vai dar pra ver. Mas eu consegui. E agora eu vou usar na maquiagem que eu vou fazer. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto